Bom dia a todos que nos escutam, é uma satisfação enorme estar aqui, vocês que estão conectados com a gente. Jorge Piquet, bom dia, chegou o dia. Bom dia, chegamos finalmente no dia, tanto tempo de preparação, como a gente viu no vídeo anterior, a Isabelle Duran, ela é vice-secretária da UNCTAD, que é a Conferência da ONU para Desenvolvimento e Comércio, e esse é o Ano Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável. Então ela faz um convite, que todos se juntem nesse ano a essa grande discussão e celebração, e essa é a nossa maneira de nos juntarmos à celebração do Ano Internacional da Economia Criativa, com esse evento que é organizado pela Clarissa e por mim, agora no finalzinho do ano. Maravilha, Piquet. Dizer que é uma satisfação... A Clarissa, deixa eu apresentar, a Clarissa é professora da UFSC. Não, Clarissa, fala você, acho melhor. Então tá, gente, dizer que é uma satisfação, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de Engenharia do Conhecimento, líder do Grupo Vista São Conhecimento, tô vendo muita gente aqui no chat conhecida, muita gente também que a gente não conhece, mas que esperamos, né, Piquet, que em breve possamos estar presencialmente num próximo evento, porque tá prometendo, né, Piquet, os nossos palestrantes aí querem estar aqui conosco no Brasil. Mais relevante de comentar, né, Piquet, todos aceitaram o nosso convite aí de forma voluntária, entendendo que o movimento ele é pertinente, né? Então, te apresenta, Piquet. Então, eu sou o Jorge Piquet, eu sou o criador da Urbis Nova, que é uma agência de inovação social aqui em Porto Alegre, e também sou o criador e o gestor do Distrito Criativo de Porto Alegre. Então, por isso que essa nossa parceria é interessante, porque, por um lado, nós temos a UFSC, que tem toda essa tradição acadêmica, de pesquisa, e o Via Estação Conhecimento, que trabalha com habitat de inovação, com cidades criativas, e tem o outro lado, que é a gestão de território, que é o que eu faço aqui com o Distrito Criativo de Porto Alegre. E também, além dessas duas pernas, tem uma terceira perna, que a gente incluiu nesse evento, né, que é a questão das políticas públicas para os territórios criativos, que a gente vai ver nesses dois dias várias pessoas de diferentes países, não é? Então, a gente tá muito feliz com a presença de todo mundo, teve muitas inscrições, não é, Clarissa? Então, a gente sabe que é um tema que interessa muita gente no Brasil e fora do Brasil. Maravilha, Piquet. E entendendo também que a gente tá entendendo que estamos numa visão holística aí do território de pessoas, né, que não é uma visão segmentada. Deixa eu aproveitar, antes de chamar a nossa palestrante aí de abertura, pra agradecer muito, primeiro, o nosso time aqui, que sempre topa todos os desafios e que vem trabalhando diariamente pra que esse evento acontecesse hoje. Depois eu quero registrar aqui o apoio da Prefeitura Municipal de Florianópolis, do Governo do Estado de Santa Catarina, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, da Prefeitura de Porto Alegre, da nossa Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, do Floripa Manhã, nosso parceiro, da Rede de Economia Criativa de Florianópolis, lançada recentemente, do RS Criativo, do NAP, grupo aí do professor Magnus, que tá conectado com a gente, e é da Universidade Federal de Viçosa. Vejam que a gente aí tem apoios pra que o dia de hoje ele efetivamente aconteça. Piquet, vamos chamar a Edna? Vamos chamar a Edna. Edna, bem-vinda! Que coisa boa estar aqui com vocês! Realmente, estou muito feliz. Muito obrigado pela tua participação, Edna. Eu queria dizer também, tenho um agradecimento especial pra Edna, porque, na verdade, foi a Edna que, em janeiro desse ano, nos avisou que esse ano seria o ano internacional da economia criativa, e tudo nasceu por causa disso. E como a Edna trabalhou muitos anos na UNCTAD, na área de economia criativa, a gente achou que a primeira conferência teria que ser dela pra justamente fazer essa conexão entre toda essa história da economia criativa na agenda global, porque ela não leu isso em livros, ela participou, ela viveu isso, não é? Vários anos. Então, Edna, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu vou te apresentar, tá? Clarissa, apresenta a Edna, então, por favor. Fica à vontade, Piquê, pode apresentar. Edna, dizer que a Edna abre o evento e fecha o evento também com chave de ouro, né, Edna? Obrigada por estar aqui, tá? Em nome da nossa Universidade Federal aqui, dizer que é uma satisfação, nosso grupo especialmente que entende que não é só a Universidade, que a gente tem que estar super conectado com esses diversos atores do ecossistema, então, pra nós de ter aqui é uma alegria muito grande. Obrigada mesmo. Então, deixando dizer primeiro o meu bom dia especial de Genebra. Muito bem, é verdade. Antes de tudo, realmente, eu gostaria de agradecer o convite, mas também felicitar e mandar um forte abraço virtual, mas caloroso, a vocês dois, Jorge, Piquê e Clarissa, porque não só vocês tiveram um trabalho incansável durante esses meses na concepção e organização desse encontro internacional, mas o que eu achei maravilhoso é o fato de vocês ousarem, utilizando o contexto do ano internacional da economia criativa, trazer as experiências de Porto Alegre e Florianópolis e mostrar isso pro mundo, né, e mostrar no sentido não só do que está acontecendo, mas o impacto dessas iniciativas no desenvolvimento local, na qualidade de vida das pessoas, na dinâmica da cidade, né? Então, eu acho que esse trabalho e esse evento de hoje me dá um imenso prazer estar aqui, de apoiar essa iniciativa de vocês, e com isso, na verdade, eu só lamento não estar aí pessoalmente, mas, sem dúvida, não faltarão oportunidades. Sem dúvida, Edna. Eu vou te apresentar, Edna, vou fazer uma leitura aqui de um texto que conta um pouquinho da longa história da Edna nessa área. Então, Edna dos Santos Luissenberg é economista e diplomata internacional aposentada da ONU. é vice-presidente da Federação Internacional das Associações de Multimídia, no Canadá, e conselheira associada ao Instituto das Nações Unidas para Pesquisa e Formação, a UNITAR. É membro do Conselho Internacional do Centro de Políticas e Evidência das Indústrias Criativas, em Londres, Reino Unido. É conselheira e professora visitante do mestrado em Economia Criativa da Universidade Rei Juan Carlos de Madrid e pós-graduação em Cidades e Territórios Criativos da Universidade de Alcalá, na Espanha. Edna, então, muito obrigado novamente, seja bem-vinda, a palavra está contigo, e a Edna vai falar um pouco desses últimos 20 anos do conceito de Economia Criativa para conectar com o tema dos territórios depois. Muito obrigado, Edna. Então, é um prazer, realmente, como eu havia dito, e a minha fala, eu vou fazer, foi pedido para contar história, né? E na Economia Criativa está muito em voga o storytelling, então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência nesses dois, essas duas décadas de evolução da Economia Criativa e, na verdade, quais são os desafios que nós estamos enfrentando hoje e possíveis perspectivas para o futuro. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Eu acho que ela já está aí. Estamos vendo. Já estão vendo, né? Então, tá. Então, deixa eu abrir aqui para mim. Então, na verdade, a minha fala, ela vai ser dividida em cinco partes, seguindo uma certa cronologia, mas a ideia começar nos anos 2000, na virada do século, e essa relação entre a era do conhecimento e a sociedade contemporânea, depois realmente entrar no vivo do tema, que é a economia criativa no contexto do desenvolvimento. quero tecer algumas considerações sobre a situação do Brasil, quer dizer, o Brasil criativo, depois falar um pouco de uma abordagem sobre como eu vejo a agenda futura, que eu acredito que seja muito calcada na inovação, na inclusão e na sustentabilidade, e, finalmente, voltar ao momento atual, a questão da pandemia, a recuperação e os desafios que nós vamos enfrentar, não só esse ano, mas eu acho toda essa década dos 2020. Então, começando com a questão da virada do século, o contexto econômico que nós temos nesse momento, no ano 2000, justamente a gente, a economia estava caminhando bem, nós estávamos em pleno contexto da globalização, havia crescimento econômico, se falava muito na liberação dos mercados, e é nesse contexto que se começa a falar da fase pós-industrial, e a questão da competitividade, e a questão do deslocamento das indústrias muito para a Ásia, a questão da China que se impõe econômica e politicamente, com crescimento acelerado, e tudo isso realmente causa uma série de mudanças geopolíticas, estruturais e tecnológicas. E no contexto global, havia os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eram oito objetivos, e que se tinha a meta de alcançá-los até 2015. Mas, em contrapartida, nesse mesmo período, nós fizemos um estudo e constatamos que quase 90 países, na verdade, eu acho que 88, ainda dependiam muito da exportação de commodities, ou seja, produtos agrícolas ou recursos naturais para mais de 50% da balança comercial. Então, o que nós vimos é que como a grande questão era como ajudar esses países a diversificar suas economias e, ao mesmo tempo, se ajustar a essa nova dinâmica da sociedade contemporânea. contemporânea. Então, é nesse contexto que começa toda a discussão sobre a era do conhecimento e, principalmente, dessa passagem à sociedade de informação, que caracterizou os anos 90, para a era do conhecimento, no início do século XXI. Então, aqui se fala, já começa a falar muito na revolução digital, na internet, começa o avanço dos celulares, que provoca uma grande transformação social e é justamente nesse contexto que, em 2021, surge essa terminologia de economia criativa através de um livro lançado por John Hawkins e que eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas isso foi muito importante. E, na verdade, nessa fase pós-industrial havia também esse modelo britânico em que, com foco muito grande sobre a cultura, a mídia, os esportes, propriedade intelectual, enfim, havia todo um movimento começando, a ter uma outra mirada para as questões de políticas de crescimento e de desenvolvimento. Então, ao mesmo tempo, a gente começa a ver a questão da conectividade que começa a influenciar o nosso cotidiano e a grande, quer dizer, a grande questão foi a constatação de que, na verdade, todos os países, independente do grau de desenvolvimento, eles são dotados de ativos culturais e talentos criativos. Ou seja, seria esta uma forma da utilização da conectividade e do conhecimento para avançar para avançar as políticas de desenvolvimento. E foi nesse contexto que surge o papel da ONU e da UNCTAD em particular. E foi muito interessante porque a UNCTAD é o braço da ONU que trabalha com as questões de estratégias de desenvolvimento e comércio internacional. E nós organizamos uma grande conferência a cada quatro anos. E, por coincidência, em 2004, a conferência foi sediada no Brasil e aconteceu em São Paulo. Quer dizer, proporções é um pouco como se falou tanto da conferência das semanas passadas sobre a mudança climática. Então, é uma grande conferência que vem chefes de Estado, ministros. E, na verdade, nessa conferência a gente discute possíveis estratégias de desenvolvimento. E nós trouxemos pela primeira vez o tema das indústrias criativas como uma estratégia de desenvolvimento. Então, foi um passo importante porque, na verdade, foi o primeiro mandato realmente negociado por 156 países para que a ONU começasse a comunidade internacional deva apoiar os esforços dos países em desenvolvimento para que esses possam aumentar a sua participação no comércio internacional, diversificar a economia através de setores dinâmicos. E um desses setores dinâmicos é justamente as indústrias criativas. Então, esse, na verdade, foi um ponto importante porque, imediatamente, após, nós criamos o primeiro programa de economia criativa que foi criado em 2004. e eu tive o privilégio e o desafio de criar esse programa que, inicialmente, foi um grande desafio porque estava tudo começando e aqui defini um pouco qual seria o trabalho da UNITAD e como nós poderíamos realmente analisar, pesquisar, criar indicadores, enfim, no sentido de ajudar os governos na formulação de políticas para reforçar a economia criativa. Então, aqui, nós tivemos o desenvolvimento do programa e aqui a gente já define e já fala de muita coisa que continua a se falar hoje, mais justamente a edificação dos setores e, principalmente, o impacto das, aqui se falava, das indústrias criativas para a geração de empregos, no turismo, na criação de divisas de exportação, mas também seu impacto a nível de facilitar a inclusão social, o desenvolvimento humano e, inclusive, a dinâmica de desenvolvimento das cidades, enfim. Então, nós começamos a trabalhar e fizemos esses primeiros relatórios, que, na verdade, é um relatório, nós lançamos o primeiro relatório em 2008, o segundo relatório em 2010, depois a Unesco lançou um terceiro relatório em 2013, mas foi realmente o ponto de partida de toda essa discussão através dessa concepção da economia criativa como estratégia de desenvolvimento, em que a gente examina essa interface entre economia, cultura e tecnologia. Então, evidentemente, no início era um conceito novo que provocou um certo ceticismo, porque há uma certa subjetividade na definição, existem classificações distintas, na verdade, havia um certo antagonismo na época que existia cultura e economia, que era uma visão meio mercantilista da cultura, porque se falava em mercados, enfim, houve um certo debate que, na verdade, foi muito construtivo, porque ajudou a se avançar as ideias e a pesquisa. Mas o importante é que nós estamos falando aqui de um enfoque holístico desenvolvimentista, e, nesse trabalho, a gente apresenta o marco conceitual, o marco institucional e o marco político em que tudo isso pode acontecer. Então, foram feitas pesquisas, análises estatísticas, se criou o banco de dados com os primeiros dados de comércio internacional, foram feitos debates intergovernamentais, conferências, enfim, é a partir daí todo esse processo começa e passa a ter visibilidade, porque não só isso acontece, mas a gente transmete tudo isso a nível da comunidade internacional dos governos. Então, aqui, a gente já tem essa visão de que a economia criativa, as indústrias criativas, elas estão no coração da economia criativa, e ela é muito abrangente, porque ela é transversal, ela é multidisciplinar, então, na verdade, ela acelera os ganhos de desenvolvimento. Eu não vou entrar nesses detalhes porque nós estamos falando da evolução, então, isso aqui está tudo no relatório, quem tiver mais interesse vai ver o detalhe. Mas, o importante aqui é que nós podemos ver que há essa evolução do conceito, das definições, e que realmente tudo começa na virada do século. Foi muito importante o trabalho de Charles Laundrie, que lançou a ideia das cidades criativas, que é o que inspira um pouco os territórios criativos, que vocês estão trabalhando tanto, o trabalho do Hawkins, mas também o trabalho do Flórida em 2002. então, houve uma série de trabalhos e pesquisas que ajudaram muito na conceitualização e definição de estratégias. E aqui, justamente, como é que a gente aplica o conceito da economia criativa aos espaços, tem as cidades criativas, os agrupamentos criativos ou territórios ou clusters, como queira, e como ele se aplica às pessoas, porque é muito importante as pessoas, os artistas e os profissionais criativos se identificarem com a classe. E o que acontece é que, de repente, eles viram que eles faziam parte de um grupo que tem objetivos comuns, e isso é muito importante justamente para a elaboração de políticas, para o Instituto de Finançação, enfim. E a gente já começa a discutir a importância do empreendedorismo, os empreendedores criativos. Então, tudo isso aqui a gente já está dizendo, então, eu estou falando aqui de 2008, 2010. Então, essa dimensão de desenvolvimento também, ela foi muito importante, porque ela mostra por que nós falamos em estratégia de desenvolvimento, porque, na verdade, a economia criativa é muito mais do que uma política cultural, ela tem que envolver educação, comércio, tecnologia, turismo, então, por isso que a gente fala que é, na verdade, precisa de políticas transversais, de ações consertadas para que realmente tenha um impacto na economia como um todo, a nível micro, macro, como um todo. e ela é inclusiva, ela é inclusiva porque inclui o setor público, privado, os negócios, as organizações não governamentais, então, isso tudo é muito importante no contexto de como a ONU começou a ver a questão da economia criativa. E aqui também, nesses estudos, ainda aí, nos anos 2010, quando nós lançamos esse relatório de 2010, é que eu fiz essa apresentação em 2011, nós já falávamos da importância da internet, das redes, a questão do Facebook, do Twitter, como tudo isso pode ajudar muito a acelerar a criatividade. No Brasil, na época, era muito importante o Orkut, era um sistema que existia na época, hoje, evidentemente, é o WhatsApp que todo mundo usa, mas aqui nós já falávamos a importância dos blogs, dos fóruns, mas um dos pontos mais importantes nesse trabalho que nós desenvolvemos com os relatórios foi a criação do banco de dados e o fato de a gente apresentar números, porque a única forma que a gente realmente pode sensibilizar os governos é trazendo evidência, porque eles começam a ter uma percepção maior do impacto desses setores na economia, principalmente na balança comercial. Então, foi muito importante, apesar de que nós sabemos que esses primeiros dados, não conseguiam captar tudo, porque nós estamos falando aqui no momento em que a gente ainda via a música, a exportação da música pela exportação de CDs, porque era um produto, era um bem criativo e hoje é um serviço que é streaming, é digital, mas o importante foi nós chegarmos a um número, a um número aqui, e esse número os governos se deram conta que a economia criativa tem um papel muito importante e quando a gente fala da cultura, da exágio, dos setores criativos, eles são atividades econômicas que têm importância muito grande para a economia do país. Então, o que eu quero dizer é que durante essas duas décadas a ONU inseriu a economia criativa na chamada agenda internacional de desenvolvimento, a UNCTAD e o Brasil tiveram um papel chave nessa agenda, aqui eu falo a UNCTAD, mas na verdade eu estou falando do sistema das Nações Unidas como um todo, porque esse trabalho foi fruto de uma colaboração entre a Unesco, o AIP, a UNCTAD, nosso principal parceiro que foi o PNUD, esse trabalho da ONU como um todo. Mas foi importante porque os governos começam a entender, analisar e formular políticas para reformar suas economias criativas. E isso ajudou também a que se criasse uma agenda, não só uma agenda política, mas uma agenda de pesquisa para que essas políticas possam ser formuladas com base em evidências e nós trabalhamos, começamos a trabalhar com uma série de universidades e chamando a atenção também das universidades para a importância de repensar os currículos, da questão das artes e como é que nós podemos estimular a criatividade através de um currículo mais voltado para a inovação. e o que eu quero chegar é que 20 anos depois a ONU declara o Ano Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável. E isso faz com que muitos países realmente estão priorizando a economia criativa para promover prosperidade. Então, aqui uma chamada sobre o Brasil, aqui eu coloquei esse exemplo que eu achei interessante do trabalho do Romero Brito, que é um caso meio típico de um artista talentoso, mas que só foi reconhecido quando ele foi para os Estados Unidos. Mas, enfim, o que eu quero falar é que o Brasil institucionalizou a questão da economia criativa desde esse momento que nós começamos a falar sobre a economia criativa e que já existe um certo arcabouço de trabalho. Houve esse primeiro plano inicial que foi criada a Secretaria da Economia Criativa nesse período aqui de 2011 e 2014. Depois do plano, desse plano foi criado o Plano Nacional Brasil Criativo, que sugeria uma articulação interministerial e, evidentemente, houve mudanças. Mais tarde, essa Secretaria de Economia Criativa foi extinta, mas aconteceu, quer dizer, o importante é que foram criadas as Secretarias de Economia Criativa, Cultura e Economia Criativa a nível estadual, a nível municipal, as iniciativas começaram. Então, hoje, o que nós temos é que, como instituição, a Secretaria Nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural, ela faz parte da Secretaria Especial da Cultura e está no Ministério do Turismo. Então, esse vínculo economia criativa e turismo, cultura e turismo. vários programas foram desenhados, é que eu mencionei, porque essa apresentação é uma apresentação que eu fiz há algum tempo, mas são alguns exemplos de programas que foram criados em várias cidades e estados do Brasil, Rio Grande do Sul, hoje em dia, toda, Salvador, Vitória, Fortaleza, Enfim, quase todas as capitais e cidades do Brasil têm programas ou políticas ou ações específicas sobre economia criativa. Aqui, rapidamente, eu queria, eu menciono esse estudo, é um estudo do IPEA, que, apesar do fato dele estar um pouco defasado, porque já tem algum tempo, eu acho que as conclusões, elas continuam válidas e ele ajuda a mostrar um pouco o retrato da economia criativa no Brasil. Então, esse estudo mostra, primeiramente, que as atividades estão concentradas nas grandes cidades, apesar de hoje ter evoluído muito mais, mas eu acho que isso ainda é uma realidade. Ele fala de um ponto extremamente importante, que é, existe uma, ele faz uma análise comparativa e a conclusão é que a intensidade criativa do Brasil é relativamente baixa, apesar de a gente falar que o Brasil esbanja a criatividade, mas na prática ela ainda é muito baixa comparada a outros países. Como também ainda é muito tímida a participação do Brasil, eu acho que a gente podia ter uma participação maior no mercado internacional, de produtos e serviços criativos. Mas o importante aqui nesse gráfico é ver que 80% da renda provém dos criativos nos setores de audiovisuais, impressão e novas mídias. 70% dos criativos trabalham na área de design, artes, cênicas e impressão. Quer dizer, isso foi o estudo do IPEA e agora surgiu um estudo muito bom que eu fiquei muito contente de ver, um trabalho feito pelo Observatório do Itaú Cultural e que mostra o retrato da economia no Brasil atualmente. Esse estudo saiu recente em 2020. E aqui é importante a gente ver a evolução das empresas no Brasil. Então, houve um certo pique até aqui, as empresas criativas são até aqui em vermelho e aqui houve um certo declínio. Isso aqui foi antes da pandemia. Então, e aqui a gente tem que ver a questão da sobrevivência, né, das microempresas criativas, dos negócios criativos. Isso é muito importante. Um outro fato que eu não vou entrar em detalhes porque a gente não tem tempo, mas que eu acho um ponto muito importante é essa esse gráfico aqui que fala dos trabalhadores na economia criativa, os formais e os informais. Isso é importante porque essa pesquisa do Itaú, ela captou o momento da pandemia. Então, é uma tendência atual. Aqui eu volto um pouco para quando nós tivemos no banco de dados da UTAG em 2010, o Brasil exportava 7,4 bilhões entre bens e serviços criativos. E hoje é também muito bom o trabalho do Itaú nessa mesma publicação. O Itaú faz um estudo e capta todos os dados da evolução do comércio e da balança comercial do Brasil e aqui nós temos um dado que me alegrou muito. É o fato de que em 2019 nós exportamos 7,6 bilhões de produtos criativos e 4,1 de serviços. Evidentemente, eu não estou somando os dois, esse aqui é 2018, esse aqui é 2019, mas o que eu quero dizer é que em geral nós estamos exportando cerca de 11 bilhões. Então, já é um avanço considerado. Oi! Só te interrompendo um pouquinho para te avisar como a gente combinou que faltam mais 10 minutos. Você ainda tem 10 minutos para terminar a sua apresentação, tá bom? Só isso. Desculpa a interrupção. Perfeito. Então, enfim, então o que eu quero para fechar essa questão do Brasil é que a gente está num momento crítico, mas eu acho num momento importante, porque várias ações estão acontecendo e a gente vê nos números que isso está sendo traduzido em um avanço da economia criativa no contexto da economia como um todo. Então, começando a falar um pouco da agenda do futuro, que, a meu ver, vai ser muito calcada na inovação, na inclusão, na sustentabilidade, mas aqui eu volto também para um pequeno modelo que a gente desenvolveu no primeiro relatório já em 2008, mas que eu acho que cada dia ele se torna mais atual, porque se nós queremos realmente reforçar a economia criativa, nós precisamos, primeiramente, atrair investimentos e, a partir do momento que a gente tem investimentos, nós somos capazes de adquirir tecnologia e aqui, quando eu falo em tecnologia, inclui toda a infraestrutura de tecnologia digital, que é extremamente importante, acesso à banda larga, enfim. reforçar a questão do empreendedorismo e, a partir daqui, a capacidade criativa e a oferta criativa, o Brasil precisa aumentar a oferta criativa e, a partir daqui, ter realmente uma estratégia e programas. o Brasil eu tenho, eu acho muito bom todo o sistema da Apex, que, na verdade, nem sei se ainda existe, mas, que realmente é a agência que promove as exportações e os produtos, não só os produtos criativos, mas as exportações do Brasil. Então, eu acho que criar esse círculo virtuoso aqui é extremamente importante e também nesse momento atual. Aqui eu vou passar rapidamente, só para pincelar a questão da importância da inovação nas empresas, nos produtos, as cocriações, o aprendizado contínuo e tudo aquilo que a gente discute em design thinking, que eu acho que é extremamente atual e a gente tem essa capacidade de priorizar o fazer, o criar. Ui, aqui foi meio depressa. A questão da sustentabilidade e bem-estar, eu acho que a questão da coesão social, a inclusão é fundamental e como é que a gente pode equilibrar esses objetivos econômicos com a qualidade de vida, promover a diversidade no ambiente que nós temos no Brasil, muito rico, multirracial, multicultural. Então, isso é muito importante e eu acho que é um fator que acelera a criatividade. Lidar com a questão dos problemas urbanos, manter viva a história das cidades, o patrimônio cultural e realmente atrair e reter a população local para lazer e recriação. então, eu acho que a gente tem que conciliar o antigo moderno, as áreas verdes e o dinamismo atual e eu acho essa é a agenda. Então, chegando no momento presente, nós sabemos que a cultura, a criatividade e a conectividade realmente elas, essa década começou com uma série de rupturas que, a meu ver, elas são irreversíveis. Então, esses anos atípicos desestabilizou o mundo inteiro, então, nós passamos da globalização ao isolamento, mas, por outro lado, foi muito importante também, eu acho que a gente está numa fase de repensar, repensar os valores, então, a gente está passando do consumirismo a ter uma maior consciência ambiental, está se passando de um modelo que era muito egocêntrico para um modelo que é mais humanista, em que se nós vimos atos de solidariedade durante todo esse período da pandemia. Então, eu acho que realmente a cultura, a criatividade, a conectividade foi aquele elo que eu considero como se fosse a coluna vertebral, porque foi o que conseguiu manter unidas as pessoas que estavam separadas, né? Então, a crise, sem dúvida, ela vai ter um impacto econômico, social e cultural durante muito tempo. Eu acho que o futuro será muito distinto, acredito, no novo normal, eu acho que vai haver uma nova realidade. E é a questão de que a pandemia não só nos levou vidas, mas ela acelerou a desigualdade, o desemprego, debilitou a economia mundial, o comércio, a cultura, o turismo. Então, eu acho que aconteceu tudo isso, mas nesse quadro, a criatividade e a digitalização, de certa forma, elas nos ajudaram a enfrentar a crise. Então, esse ecossistema criativo digital, ele ficou ainda mais presente no nosso cotidiano. e a chamada transformação criativa, a economia tem a destruição criativa, mas eu prefiro a transformação criativa, porque eu acho que realmente os avanços digitais e o isolamento, eles provocaram essa renovação comportamental, as plataformas digitais, o trabalho em casa, aprendizado remoto, enfim. e como o setor cultural e criativo ficaram sem atividade cotidiana, porque teatro, cinemas, os museus, tudo foi fechado, eles não tiveram outra opção que se reinventar para sobreviver. Mas, paradoxalmente, de uma forma positiva, o consumo online de cultura e produtos criativos digitalizados aumentou e continua crescendo. nós começamos a ver os concertos streaming, os livros, mais livros digitais, os videogames, as exposições virtuais, por exemplo, as séries na televisão, as reprises de novelas antigas, enfim, tudo isso são conteúdo cultural e criativo e que nós nos demos conta que isso foi muito importante nesse período tão difícil de pandemia. Então, os artistas e profissionais criativos, eles buscaram esses nichos no espaço digital e a sociedade e a economia tiveram que se reinventar. é nesse contexto que realmente a economia criativa continua estimulando inovação, comércio e principalmente o desenvolvimento sustentável e que as ferramentas digitais são aceleradores de criatividade e de inclusão cultural, porque se fala muito na inclusão digital, mas a inclusão cultural é muito importante, porque durante a pandemia o fato da disponibilização de sites em que as pessoas que não tinham acesso aos museus podiam ver exposição, podiam ver ópera, então isso foi muito importante ajudar nesse processo de inclusão digital e cultural. E a economia criativa é realmente esse ponto de interseção entre o mundo real e virtual e os produtos criativos digitalizados eles continuam crescendo porque nós temos um novo estilo de vida. Então, o que eu quero dizer é que eu acredito que a economia criativa, apesar de todas as dificuldades, ela ganhou mais reconhecimento e ela sai reforçada da pauta política, né? E se antes nós já dizíamos que vivíamos num mundo dominado por imagens, sons, textos e símbolos, nós já dizíamos isso em 2008, hoje isso ficou muito mais evidente. E nós vivemos nessa sociedade conectada em que é muito importante as marcas, a diferenciação, as experiências, né? As vendas online. Então, eu acho que nesse contexto a economia criativa tem um papel preponderante nesse momento de recuperação pós-pandemia, porque realmente ela tem a capacidade de impulsionar empregos, cultura, comércio, turismo e bem-estar social. Muito rapidamente a importância das cidades e territórios criativos nesse contexto. Nós sabemos que a gente vai ter que repensar muita coisa, porque com a pandemia houve um certo esvaziamento dos centros urbanos, porque muita gente passou a optar para morar em casas de campo, em cidades mais tranquilas, então, acho que existe todo, se repensar um pouco de examismo das cidades e eu acho que o trabalho dos territórios criativos que vocês estão fazendo aí vai ficar cada vez, cada dia mais relevante. Então, concluindo os grandes desafios e a agenda política dessa década, eu acho que realmente é restaurar a economia global com sustentabilidade, assegurar a questão, a gente nem fala mais de emprego, nós falamos de trabalho, porque os empregos foram mais, a forma de trabalhar mudou, mas é preciso assegurar oportunidades de trabalho e coesão social, remediar as questões de desigualdade, que ficaram muito mais profundas, então, é muito importante a questão da inclusão digital, porque a gente está pensando hoje e amanhã, inteligência artificial, robótica, 5G, quer dizer, a gente tem que fazer parte dessa mudança no momento em que as coisas estão acontecendo. A questão da governança global é importante, porque nós vemos que hoje o G20 passa a ter um espaço muito maior nesse contexto que antes era limitado ao G8, mas que nós estamos vivendo, eu acho que continuaremos vivendo, um momento de ciclos econômicos voláteis, tensões geopolíticas, crise migratória, mudança climática, transição para a economia verde, então, eu acho que esse é a grande agenda e lamentavelmente eu acho o fato de que a pandemia está se tornando endêmica, isso quer dizer que a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Então, para finalizar, acredito que nos meus dez minutos, a conclusão é que a economia criativa e desenvolvimento sustentável, a agenda, a ONU lançou essa agenda de 2030, com os objetivos de desenvolvimento do milênio, e muitos falaram de que a cultura e a criatividade não faziam parte dos três pilares, mas o que acontece é que cultura e criatividade são transversais, então, elas estão presentes em quase a totalidade dos objetivos, mas pelo menos onze dos dez. Então, e quando, principalmente, quando a gente pensa o que aconteceu nessa discussão sobre as mudanças climáticas, a gente se pergunta em que tipo de mundo queremos viver, como preservá-lo, como garantir um progresso que seja social e econômico ao mesmo tempo. Então, eu acho que nesse contexto a economia criativa vai ter um papel importante nesse momento de recuperação pós-pandemia, há já um maior reconhecimento político também, pela primeira vez a declaração do G20 inclui cultura e economia criativa, e o fato da ONU ter lançado essa chamada, então, a comunidade internacional, ela foi muito mais, o fato de estarmos no ano internacional da economia criativa é um momento propício para aumentar a questão da sensibilização, para se rever políticas, elaborar projetos, cooperação, então, existe importante utilizar esse momento e optimizar as oportunidades. Então, com isso, eu concluo e se houver ainda três minutos, eu gostaria de concluir com um pequeno vídeo que eu fiz que resume um pouco tudo isso que eu falei e que não pude falar. Muito obrigada pela atenção. Maravilha, Edna, obrigada. Pode passar o vídeo se houver tempo. A gente está com o tempo estourando, mas a gente vai ver o vídeo, sim. Deixa eu aproveitar, Edna, enquanto o Paulo faz o resgate do vídeo, para te pensar dos países que você acompanhou esse movimento todo. Teve muita resistência em trabalhar com o tema e agora, pensando na pandemia, como os países estão se estruturando, especialmente o Brasil. Se tu tivesse uma dica preciosa ao final para dar para a gente, o que você colocaria para que nós que estamos no território e estamos batalhando para termos territórios criativos, o que você diria uma dica fundamental para que a gente se mobilizasse nos nossos territórios. Não sei se o Paulo está com o vídeo aí pronto, vou deixar a Edna fechar. e aí o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto